Música Meu nome é Morgana, estamos aqui na rua Peramegui, na Vila Bela, sou moradora da região E estamos aguardando a qualquer momento sair a obra aqui dessa rua Já foi aprovada em torno de 2,9 milhões Ela está sendo, essa rua está sendo desviada para o outro local A gente está tendo muito assalto Estamos aguardando que saia o mais breve possível Porque já saiu a licitação Então só estamos aguardando a prefeitura começar o seu trabalho Música Lembrando que a obra está prevista para ser feita em toda a sua extensão Música Música Graças a um ônibus que travou nesse pedaço Que essa obra vai sair Não tem nada a ver com vereadores Isso é uma obra emergencial que o prefeito aprovou Bom dia Música Música Infelizmente, essa é a situação A situação da maioria das ruas de São Mateus Um descaso total com o cidadão, com a população Nós pagamos todos os nossos os ossos Querendo ou não, nós somos obrigados Então, que os nossos governantes também sejam obrigados A ver isso A fazer alguma coisa Música 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 A grande ironia É que muitas vezes fazemos solicitações Perante aos órgãos públicos E a 90% das respostas que nós temos perante a subprefeitura de São Mateus É que ela não pode fazer nada pelo bairro estar em fase de regularização Isso, pra falar a verdade, é uma grande piada Porque 80% dos bairros da Zona Leste estão em fase de regularização E são pessoas que moram nos bairros há mais de 30, 40 anos Então, nós não temos culpas Que a regularização demora Que a SEAB demora pra fazer os seus trâmites Entendeu? Então, durante esse período Nós não podemos ser dignos De termos condições De morar num lugar decente Como que quando acontece em um bairro De uma posição aquisitiva um pouquinho mais elevada As coisas acontecem As coisas saem rapidinho Então, cidadão Reflita sobre isso Pense bem Independente de ser um bairro Mais humilde Ou de ser um bairro de elite As obrigações Que as prefeituras Têm Perante A sua jurisdição É a mesma Então, cobre 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 do seu prefeito Cobre do seu vereador Cobre do Ministério Público Cobre De onde tiver que ser necessário Ochar Oso Abre o buraco Vamos lá. Esse trajeto que nós fizemos é onde vai ser feita a obra da Rua Perabiru, 2 milhões com 9. Não sou candidata a nada, apenas o cidadão comum cumprindo a sua parte. Pela proteção da fé e pela força da lei, faça a sua parte. Pela proteção da fé e pela força da lei, faça a sua parte.